Foi pedida a prisão preventiva do motorista que atropelou um casal no Parcão, em Porto Alegre, na madrugada de 2 de abril. A polícia entregou hoje o inquérito à justiça. O condutor do veículo prestou o depoimento na quarta-feira e admitiu ter bebido antes de dirigir. Tiago Brentano, o motorista do Audi, foi indiciado por duas tentativas de homicídio triplamente qualificado, com dolo eventual, por um motivo fútil, impossibilidade de defesa das vítimas e dirigir sem carteira de habilitação. Como Brentano já havia perdido o direito de dirigir antes do caso, a polícia optou pelo pedido de prisão preventiva. Ele chegou a atingir a velocidade de 116 km por hora. Essa é uma velocidade superior até a limite na freeway, ou seja, ele estava trafegando na 24 de outubro uma rua dentro da cidade, numa velocidade superior a que ela é permitida a uma autopista, como é o caso da freeway. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o Audi ultrapassou o sinal vermelho na esquina das avenidas 24 de outubro e Goethe e colidiu com um táxi. Depois bateu em um Peugeot estacionado, que acabou atingindo um casal que estava na calçada. O advogado de Rafaela, uma das vítimas, pretende fazer do caso uma referência para que não haja mais impunidade. As pessoas comentem uma, duas, três vezes como este condutor, dirigindo sem a devida habilitação, bebendo, é um potencial risco para a sociedade. Então esse potencial risco se tornou concreto quando, nesse caso, ele causou toda esta forma de lesão, de acidente, de desrespeito às normas. Então esse tipo de conduta, assim como tem outros motoristas, que tem que servir de alerta para as autoridades, que quando peguem um caso assim, possam responsabilizar na sua altura. A defesa de Tiago Brentano afirmou que não concorda com a tese da polícia de enquadrar o cliente no crime de tentativa de homicídio. Segundo o advogado Jader Marques, o caso deve ser tratado como um crime de lesão corporal. A polícia ainda busca a identificação do outro motorista envolvido no racha.